Abertura Abertura Pontaria perfeita Uma falta, outra falta Para fazer vibrar Para entrar para a história Uma vez mais repetir isso Pois nada, muito obrigado Que foi comigo E um abraço para todos Porque realmente ser flamenguista É uma coisa muito bonita Muito orgulhosa Abertura 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 Pode chegar chutando Ficou marcado pelo Diego, levou para o pé esquerdo Tentou um chute, agora voltou o Juan Pode bater de primeira Goooool O Flamengo é o segundo gol dele na competição. O Flamengo vai ficando cada vez mais próximo da conquista do título da Copa do Brasil. O Flamengo vai ficando cada vez mais próximo da Copa do Brasil. O Flamengo vai ficando cada vez mais próximo da Copa do Brasil. O Flamengo vai ficando cada vez mais próximo da Copa do Brasil. O Flamengo vai ficando cada vez mais próximo da Copa do Brasil. O Flamengo vai ficando cada vez mais próximo da Copa do Brasil. O Flamengo vai ficando cada vez mais próximo da Copa do Brasil. O Flamengo vai ficando cada vez mais próximo da Copa do Brasil. O Flamengo vai ficando cada vez mais próximo da Copa do Brasil. O Flamengo vai ficando cada vez mais próximo da Copa do Brasil. O Flamengo vai ficando cada vez mais próximo da Copa do Brasil. O Flamengo vai ficando cada vez mais próximo da Copa do Brasil. O Flamengo vai ficando cada vez mais próximo da Copa do Brasil. O Flamengo vai ficando cada vez mais próximo da Copa do Brasil. Obrigado.